Não couberam todos na minha mão. Meus bebês. Amo. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao Priscila Perfumes. E, pela primeira vez, eu vou trazer uma casa bastante grande da perfumaria nacional. E uma linha que eu sou apaixonada de alto custo-benefício, que é a linha Homem. Então, uma resenha completa de todos aí que estão no mercado. Tem essências sagazes, o dom, o verse, todos, todos, todos. E, bem resumidinho pra vocês, se lembram importados, as ocasiões, o desempenho. E também trago um cupom de 25% off in natura, pra vocês aproveitarem, da minha consultora Fernanda. E o link vai estar aqui embaixo. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Já deixa aquele like pra divulgar o vídeo com outras pessoas. E comente aqui, quais são seus preferidos? Você gosta dessa linha? Quero saber tudo de vocês. Portanto, hoje vamos falar do Essência, Sagaz, do Vero, Homem Dom, o Verse, o Homem Tato e também o último lançamento, Niu. Agora que o time Natura Homem está todo alinhado, vamos saber um pouco mais sobre cada um deles. Começando por Homem Essence, um dos mais queridinhos. O Essence é uma resposta aos Fougeres Blue, lá da gringa. Perfumes que contém notas cítricas, algumas especiarias, madeiras, notas ambaradas. E tudo isso dá uma fragrância deliciosa, com aspecto limpo. A abertura borbulhante de cítricos, tentoranja, bergamota, limão. E esses cítricos se unem com especiarias frescas e quentes. No caso aqui, a gente tem gengibre, bastante pronunciado. Pimenta preta, canela, coentro e cardamomo, que é uma referência aí da linha Homem. Sem contar que ele traz uma densidade balsâmica aqui do âmbar e madeiras intensas. Ele tem cedro, guaiac, patchouli, o easy super e o ambroxan, que é a sua referência. Um aspecto de produto de higiene masculina, versão cara. Em resumo, é um perfume super equilibrado, sedutor, elegante também e consegue ter bastante versatilidade. E aí você consegue usar em passeios, em eventos, em encontros. É muito elogiado e bastante sedutor. Geralmente as mulheres gostam muito dessa fragrância. Tem um desempenho satisfatório, fixa e projeta bem, elevando aí o custo-benefício. Então partimos para o Homem Sagaz, o mais festivo da linha. Se você gosta de perfume sedutor, envolvente e doce, provavelmente seja pra você. Eu cito como uma referência, não quer dizer que eles são idênticos, mas ele relembra um pouco do Versace Eros e também do Code Profumo, que já foi descontinuado. O seu foco principal aqui é uma sensação licorosa, bem cremosa, densa, adocicada. De ameixa, junto de âmbar, fava tonka, também o sândalo, que é uma madeira mais cremosa. E como um equilíbrio, ele tem alguns toques verdes. Seria sal, verba, cidreira e cipreste. Pra dar aquele contraste mentolado, esverdeado, sabe? Então a pimenta preta, a noz moscada e o cedro trazem um pouco mais de construção e robustez pra fragrância. É baladeiro, festivo, noturno e doce. É ótimo pra chamar atenção em festas, baladas ou qualquer tipo de evento com muitas pessoas. O desempenho dele é de longo a médio, então se você for usar no dia a dia, é legal que você dose as borrifadas. Na sequência, temos o Homem Vérum, o mais romântico. Esse sim, tem uma boa semelhança com o C.H. Man de Carolina Herrera. É muito fácil você ter essa assimilação quando você o sente. Uma abertura levemente picante, mas o foco principal aí, que acompanha toda a fragrância e que é a referência desse perfume, é uma nuance herbal, que relembra um pouco o chá. E isso acontece devido a nota de salvia e principalmente a folha de violeta, que é trabalhada nessa fragrância. Também é muito notável uma sensação de conforto que é proporcionado pelo trio, cashmere, íris e camurça. Principalmente camurça, que dá aquele aspecto de conforto, abraço macio. Então finaliza com leve doçura de âmbar e baunilha e madeiras. É legal pra passeios, pra encontros, até mesmo pro dia a dia, desde que não seja muito calor. O desempenho dele é mais moderado, já que a proposta é uma sensação confortável e versátil. Eu confesso que esse também é um dos meus preferidos. Homem Dom, o mais marcante da linha. Pra você gostar desse perfume, tem que curtir a vibe de amadeirados intensos e mais fechados. É um integrante de pouquíssima versatilidade. Tem uma saída especiada e intensa de cardamome e pimenta preta, que se alinha com casca de baunilha negra e fava tonka. E isso tudo traz uma sensação inicial achocolatada. Depois ele vai se perdendo um pouco dessa nuance e se tornando cada vez mais amadeirado e mais seco. No Dom é trabalhada a priprioca, que é um ingrediente muito reconhecido que a Natura usa nas fragrâncias. E também madeira de guaiá. Madeira bem seca e robusta, até mais amarga. Resumindo, ele é um perfume quente, doce, noturno e bem invernal. Perfeito pro clima ameno. O desempenho é um dos maiores, até mesmo porque ele é mais intenso que os outros. O Homem Verse e o Véron estavam descontinuados, mas estão disponíveis atualmente. Por tempo limitado, eles já vão sumir de novo. Mas foi nessa leva que eu garanti o meu. O Homem Verse é um dos mais versáteis, como seu próprio nome diz. E ele tem a cara do clima tropical brasileiro. Inclusive, esse design é referência das notas minerais que contém nesse perfume. Uma sensação bem gelada, junto de cítrico de bergamota e toranja. Aromático de lavanda, também tem gálbano. Algumas noces herbais e finaliza então com breu branco e musgo de carvalho. Perfume limpo, extremamente agradável, casual, totalmente coringa pro dia a dia. E tem um desempenho médio, justamente por ter notas mais voláteis. Ele vai projetar um pouco mais do que fixar. Um perfume que não oferece nenhuma resistência e é super agradável. Chegou a hora dele. Homem Tato. O mais sofisticado da linha. Ele é uma versão brasileira do Bulgari Man in Black de Bulgari. É assim que fica mais claro pra você associar. Um combo de especiarias que é trabalhado ali com o açafrão. O açafrão traz toda aquela sensação em couro assada. Como se fosse um couro um pouco mais polido, ao invés de sujo. A íris e o cashmiron trazem uma sensação ainda mais elegante pra fragrância. Levemente atalcado, uma sensação adocicada de âmbar e também de comaru. E é a fava tonka. E por fim uma sensação terrosa causada pelo patchouli. É um perfume diferenciado, muito sofisticado. Que você vai conseguir usar em situações formais ou também em momentos a dois. Visto que ele é bem afrodisíaco, bem envolvente, bastante quente. Tem um desempenho satisfatório. Ainda mais com uma nota de sândalo amadeirado. Que traz uma robustez a mais pra essa fragrância. Que é bem masculina. Particularmente é um dos melhores perfumes da Natura. Bem como entre os nacionais. E agora o caçulinha Homem Niu. Que pra mim é o mais comum. Esse é o caso de um perfume muito agradável. Bastante gostoso e eficiente. Mas que lembra muitos outros da casa. E eu posso citar aqui uma abertura que lembra bastante o essencial único. De um modo um pouco mais suave. E depois ele vai puxando um toque que lembra o Vero. Obviamente eu sou uma colecionadora. Mas vale avisar a vocês que dependendo vale ou não você ter o perfume. É um perfume que oferece boa versatilidade. Dá pra se usar em climas médios. Dependendo até no calor. Sem ser muito quente. Aquelas borrifadas. Dosadas. Ele trabalha uma abertura de pimenta preta e pimenta rosa. Que é um combo de sensações. Um é muito quente e outro mais fresco. A pataqueira que eu acredito que seja responsável por essa sensação de essencial único. Cardamomo e noz moscada. É uma sensação de abertura. Que puxa um pouquinho fresco sem ser aumentolado. Tem uma base rica em madeiras. Mas sem ser muito intensa. Ele tem cedro. Tem guaiá. Que tem vetiver. E por fim. Notas udacicadas de âmbar, tonca e baunilha. Juntamente com almíscar. Bem confortável. Bem macio. Que é uma das nuances principais desse perfume. Bastante maciez. É ótimo pra usar no trabalho. Num passeio. Num clima médio. E o desempenho dele também é moderado. Mas é eficaz. E é isso pessoal. Se vocês gostarem desse vídeo. Eu vou fazer uma parte 2. Com o coragem. Reconecta e emocione. Comentei muito aqui. E já me conta o que você acha dessa linha. Da linha Natura Homem. E quais são os seus preferidos. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal. E até a próxima.